Ora boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Filipe e hoje vamos estar aqui a ver como desativar a nossa conta principal, seja da PS4, da PS3 ou da PS Vita através do nosso computador e vocês já sabéis o primeiro passo que é temos que ir ao site da Playstation, temos que iniciar a ação com a nossa conta e vamos às definições de conta. Aí vamos onde diz gestão de dispositivos e nessa página irá aparecer todos os nossos dispositivos neste caso eu tenho aqui PS4, PS3 e PS Vita mas nós não conseguimos apenas retirar um, temos que carregar no botão em baixo que diz desativar todos os dispositivos. Pronto, carregámos aí e todos os dispositivos serão desativados, então nós já estaremos sem nenhuma Playstation associada à nossa conta e agora é só voltar a adicionar a Playstation que vocês quiserem. Digamos que vocês venderam uma Playstation e esqueceram-se de tirar a vossa conta de lá. Como é que vocês fazem? Mudam a palavra paz e vão aqui remover todos os dispositivos e não se preocupem que ninguém voltará a mexer na vossa conta se tivessem feito. Portanto, esta dica foi assim bem rápida, espero que vocês tenham gostado se eu vos ajudei por favor deixem o like, subscrevam o canal para mais conteúdo assim e até à próxima! Tchau! 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 Tchau!